e salve galera do canal prisioneiro oitenta e quatro nove seis e o novamente chegando galera desculpe a minha ausência é que eu estava estava não ainda estou com dor de garganta me dá uma puta de uma dor de garganta monstro mano putz fazia mais de trinta anos meu que eu não tinha dor de garganta meu e antigamente quando eu era moleque eu tinha dor de garganta mas só pesquisar se eu tive que tomar uma ali porque eu fiz os exames do convite nada graças a deus um consultor automático até que a minha boca cargariante enxada aqui mas tô firmão né meu deu tempo de eu fazer umas comemorações aí pelos acontecimentos que para mim foram felizes sim certo em primeiro lugar certo o falecimento do ex-governador fleuri vá sem paz que a rapaziada lá embaixo faça um bom julgamento seu e te mande para fornalha a fogo brando é isso e essa foi uma e a outra transitado e julgado os policiais são bandidos foram condenado pela alta corte e para aqueles que não se conformam é lamentável mas acostume porque a lei ela não é feita só porque a gente acha que deve ser a lei está aí e eles foram condenado eles assassinaram mais de 111 pessoas e já era demorou para caramba né já isso já é uma injustiça porém agora finalizou o processo condenação deles eu não acredito que eles irão para a cadeia mesmo que a nossa assembleia e a lespa aí tá querendo anistiá-los né já tá até andando isso aí né então eles já sabiam já que podia acontecer eles já estão fazendo a movimentação no mínimo né mas para todos os casos né a rapa tá esperando também lá embaixo para quando eles chegarem né na hora que chegar lá também vai ter um banquinho pra cada um com certeza porque né quando a pessoa assassina estragado por maldade né e não tem o arrependimento lamentável meu lugar é um só né é assim né meu e assim vai indo essa justiça nossa do jeito que nós vemos a maior fraqueza serve para alguns e para outros não né então tá bom galera então é isso né esse é o primeiro ponto então né não sei se vocês estão vendo se eu tô alegre mas lamentável né tem momentos que a gente fica feliz sim o que acontece não só com a música não só o lado de cá você tá ligado que a justiça tem uma espada pesada mas ela tem que ter do lado de lá também certo as pessoas falam a justiça é cega eu não acredito nisso eu acredito que a justiça ela espia quando ela quer tem aquele paninho na cara quando ela quer ela dá uma opa tô te vendo e já é a balança ela vai escolher para que lado perder bom vou aqui ir para o bate-papo aqui com a rapaziada né eu tenho duas perguntas será que é do relevante e que tiveram bastante aderência para que tem uma resposta e o meu ponto de vista uma é sobre o feminicídio né do Wilson Ribeiro e a outra era como era a Blitz na casa de detenção vamos falar sobre a Blitz a Blitz na primeira cagoetagem tipo que tinha arma alguma suspeita de fuga muito grande aí eles iam mas na maioria das vezes as Blitz mesmo era os próprios funcionários que davam os cara trancava a cadeia toda e dava nenhum pavilhão eles não davam sempre mesmo um pavilhão em todos os pavilhões um dia só que era muito grande né então muitas vezes os cara vinha vai vai dar para Blitz no pavilhão 9 trancava a toda a cadeia toda mas eles vinha no pavilhão 9 trancava todo mundo vinha de cela em cela né aquele puta bolão de funcionário né negócio de 50 60 funcionário né parecia até funcionário que nós nem se sabia que era funcionário você tá ligado até que o cara era o lixeiro que o cara era o sei lá tava lá na frente lá trabalhando na máquina parecia lá para Blitz então a maioria das Blitz era nesse aspecto de funcionário eu presenciei o que uma vez só o choque vim é uma vez só você tá ligado uma Blitz mesmo assim não deu Blitz total na cadeia mas parece que ela tem uma cagoetagem mil anos nem lembro direito mas a maioria era os próprios funcionários mesmo diferente de hoje em dia que tem o teu giro né meu tem é os próprios policiais que é o grupo de intervenção rápida né então eles mesmo eles fazem um bom tempo só que entrava nas penitenciárias penitenciária também mais compacta menor né então era mais fácil a intervenção dos caras né e sobre o feminicídio e eu vi lá que teve um mano lá que deu uma resposta lá é isso mesmo é isso mesmo pode compartilhar seu ponto de seus pontos de vista lá também uma vez as pessoas elas estão perguntando para mim mas é sempre legal que os pontos de vista de outras pessoas também porque o da gente vai soberano mesmo sendo direcionado a mim né meu eu tenho minha minha visão e às vezes o cara tirou um dia uns dia também ele teve a visão dele lá dentro é totalmente válida mesmo que seja oposta a minha de repente eu tava no lugar que lá né mano quem tava no comando era outras pessoas que pensavam de outro jeito que tinha muito tudo isso né quem tava aqui pensava de um jeito era de um jeito que tava lá pensava de um jeito era de outro né então a realidade é que o ambiente o ambiente carcerário é um ambiente machista mano é um ambiente machista cara imagina o cara que deu um pau na mulher dele lá você vai ficar perguntando o que você bota na mulher o cara vai olhar para o seu cara porque você tá saindo com ela é você e tal porque eu tô desconfiado numa fita pronto já tá nas ideias já tá nas ideias mano você tá ligado já tá nas ideias então as pessoas não tava muito aí com isso daí mano o cara chegava na mina deu mancada e me cagotou a mina me traiu e eu assassinei já era tio e era difícil mesmo que chegasse alguém nas ideias é porque era a minha irmã porque era aí tamas porra também era casal não era se era casal já era agora se não é casal se ligado o cara matou a mina ali na rua matou por causa de ter aí era outras ideias mas se era casal puta que pariu era a maior dificuldade você tá ligado eu não vi ideia se ele foi para frente do cara ter fritado a mulher dele por conta dele ter dado a desculpa se ele dá o motivo dele eu não vi nenhuma alguma aí para frente você tá ligado eu vi todas sebrecaram a mulher é casal e já é então é um bem um ambiente machista um tanto que dentro da própria cadeia já teve uns quatro cara que matou a mulher dele só que tem um salve geral né uns cara pum ficou a mula porque tá ligado que a mulher certo inclusive em Venceslau foi dois você tá ligado em Venceslau foi dois mas lá dentro tem esse salve só que vocês verem como que é foda uma vez eu tava eu tava no CDP eu tava em Osasco teve um cara você tá ligado eu já contei essa já não é um vídeo aí o cara passou na um programa tá assistindo um programa lá de de assalto de morte né esses sensacionalistas aí aí apareceu um cara que pegou ele saiu uma saídinha pegado pegou mostrou só ele na saídinha a mina grávida você tá ligado o cara arregaçou a mina a mina tá só o roxo assim a cara o cara não tava mostrar cá mas você já tá tudo da roxa roxa e tal e tava grávida então tava dando entender que o cara saiu e tal aí né mano rapaz ela tava cara batendo a mina grávida uma pé de black e tal só que a gente é nego velho né mano não sei que que é não sei o que que tá acontecendo né mano você vê que isso daí já já faz parte né mano esse esse machismo na gente na gente tá peraí vamos ver qual que é a desculpa sendo que a desculpa é irrelevante tá ligado mas quando o cara chegar aí não deu outra mano passou uns 15 20 dias o cara chegou lá na chegou lá em osasca lá já chegou lá no ralho onde nós estávamos quando o cara chegou na gaiola a maioria da cadeia assistia sempre aqueles programas aí todo mundo já é mano e tal que aconteceu e tal todo mundo escutar né aí o cara chegou falou falou assim então mano a mina é o seguinte a mina me visitava na cadeia você tá ligado mano deu mancada tava grávida de outro cara você tá ligado meu aí eu saio de só um cacete nela você tá ligado mas na hora que eu sair eu vou furtar ela que aí ela já não vai estar mais grávida eu vou matar ela não matei ela porque ela tava grávida então quer dizer que que aconteceu uma todo mundo é social que tava nem aí você tá entendendo mano como que é o ambiente então é isso cara você tá ligado então mano é assim se o cara ele não é bem visto você tá ligado no total eu mesmo eu falo mano peraí mas o cara se o cara for criminoso o cara for malandro já era irmão tá justificado é só ele falar deu mancada e opa acabou tá justificado se o cara não for malandro aí já era aí todo mundo já fica de olho fala é esse cara mas se o cara for um cara que tem já é sangue bom também tá ligado então já já justifica só se o cara for um pé de breque o cara for um duro aí ele não vai justificar com nada que ele falar mas mesmo assim você tá ligado vai aparecer ninguém que vai é você vai torçar a mina você vai para o seguro não tá ligado tem coisa pior nego não tá vindo para o seguro mano principalmente esses tempo atrás vocês entenderam então não pode dizer que o cara vai para o seguro não agora se o cara você tá ligado mano é matar uma mina você tá ligado que não tem nada a ver que eu peguei pá aí já aí tá no beoc aí né mano chegar dá com uma confusão mas quando é marido e mulher envolve muito afetivo muito entre eles dois que tava acontecendo e o cara né mano geralmente é a mesma coisa você tá vendo um cara o cara brigando é você tá saindo com quem você tá saindo com quem você vai lá falar o cara fala tá saindo com você você tá comprando a briga né o infelizmente o homem também tem esse modo de pensar entre outros né e é isso né então dentro da cadeia você tá ligado só que tem um salve geral né mano se dentro da cadeia você pegar e bateu você pegar aí e ripar a mina não pode picar a mula porque molhou de verdade então é isso né por o Wilson Ribeiro aí que fez essa pergunta eu vi que bastante pessoas lá né por exemplo positiva porque a pergunta ele foi super relevante né muitas pessoas tem essa curiosidade eu mesmo eu vou falar para vocês cara eu sou um cara que eu vi em desconstrução disso faz tempo então eu eu só falar para vocês putz você nunca bateu na sua nenhuma mina sua putz eu vou falar que eu tô mentindo você tá ligado eu já cheguei a agredir mulher minha duas vezes também não foi mais do que isso foram duas vezes mas eu era moleque novo né meu uma me arrependi pra caralho você tá ligado e a outra eu fiz por conta de instigação dela mesmo que eu tava foragido tinha deixado eu falando não que justifique mas é aquela ela não justifica mas você tem um motivo você tá ligado e você acha que esse motivo justifica para você com os outros não tá ligado e ela dava entender que que parou e que se eu fosse a mão nela ele ia passar a caminhada aí eu falei porra mano então deve estar saindo com algum irmão vai passar a caminhada aí eu dei um não com gás né de leve também que nós tem alguma coisa em comum falei então vai lá passa a caminhada que eu quero ver quem que vai vir no pano para você que é quem tá saindo com você aí a velha não tem nada a ver só para ver e tal falei mano você tá tipo me me arrastando aí eu olhei foi queima de eu sair de perto que se não é capaz de eu ir preso de novo e sem ninguém ainda porque matou a mulher na rua então você tá ligado mas só que seu pai tivesse entrar na madeira eu conseguia justificar ninguém ia falar nada para mim mano ninguém embaçado a minha jeito nenhum certo mas é meu graças a Deus Deus deu uma firmeza no meu pensamento você tá ligado então eu desconstruir isso porque eu acho que a mulher mano ela é uma companheira nossa a mulher ela tem os mesmos direitos que nós e não é você tá ligado a demagogia não mas tem umas minas aí que as minas elas estão até mais para frente que nós tá ligado às vezes eu fico pensando eu acho que a revolução ela vai vir através da mulher cara sério mesmo que o homem já teve na linha de frente aí tanto tempo aí a gente tá vendo só dar merdas tá ligado mano a gente sabe que né meu as minas muitas vezes estão em maior número dentro das faculdades estão em maior número aí na frente de muitas famílias você tá ligado então eu acredito que a revolução vem através das mulheres mas não pode ficar para trás mano você tá ligado nós tem que pôr a mente para raciocinar e acompanhar porque se a gente ficar naquele pensamento ah não vai não porque nós estamos na linha de frente vai ficar para trás amigão vai ficar para trás o que eu tô falando então a gente tem que estar sempre com a mente aberta você tá ligado e correndo lado a falar do caso mulherada que a mulherada elas tem uma atividade um trabalho ativo aí meu grau mano eu acompanho em muitos lugares que eu vou aí a maioria tudo mulher mano eu fico olhando ficar lá já fui no evento é que eu tive que dar um presta atenção nos caras falar porra mano a maioria das minas tá tudo lá nas ideias e os cara cadê os cara mano você tá ligado então eu acho que as mulheres e a revolução vai vir através delas você tá ligado e a gente não pode ficar para trás para não ficar para trás é se informar é se interar e tá junto com os movimentos prisioneiro 84 não sei se eu vim trazer essa resposta aí para galera aí e falar mano olha para a minha cara se eu tô feliz mano e eu tô louco para dar um gole mas não posso né porque meu abelizetaciu ali antibiótico ficar de quebrada né mas depois eu comemoro que nunca é tarde para você comemorar né lamentável né os caras não comemorou os caras não comemorou agora eu também vou comemorar irmão vai para o colo do demônio lá os cara tá esperando chapa você tá ligado lá os cara tá esperando é isso aí prisioneiro 84 da Cisão mandando mais um salve aí galera tamo junto tô